Música Na manhã de hoje, Mike voltou ao local onde nesta quarta-feira ele tentou ajudar as vítimas do acidente aéreo que vitimou seis pessoas em Manaus. A noite para dormir é um pensamento pesado, né? Porque eu podia fazer, mas não tinha como, cara. E é triste, cara. O avião, modelo Embraer 721, caiu em uma área verde no bairro da União, zona centro-sul da capital, logo depois de decolar do aeroclube. A aeronave bateu na copa das árvores e em seguida explodiu. Apesar de carbonizados, os corpos das vítimas foram identificados e liberados ainda nesta quarta-feira. Três vão ser enterrados em Manaus, duas no interior do estado e uma no estado do Paraná. Das seis vítimas do acidente aéreo com o monomotor aqui em Manaus, quatro estão sendo veladas desde a noite desta quarta-feira aqui nesta funerária na zona sul de Manaus. O piloto, João Jerônimo da Silva Neto, um empresário, Henrique Ties Neto e pai e filha, Juan Lemos da Silva e Annalice Ribeiro da Silva. Os corpos de Juan e Annalice vão ser enterrados no município de Novo Aripuanã, o destino deles antes do acidente. A tia de Juan diz que ele era muito apegado a filha e que estavam indo para o município para a formatura do ABC da pequena Alice. O Juan era um menino de ouro, 27 anos. Tinha essa filha que ele não largava para nada, ele amava essa filha mais do que tudo na vida dele. Ia levar essa filha para a formatura do ABC dela, sabe? E infelizmente, de uma forma tão trágica, foi interrompida a vida dessas duas... Desculpa. O empresário Henrique Ties Neto era natural de São Paulo, mas morava em Manaus, onde era casado. O cunhado da vítima disse que Henrique viajava muito ao interior e que ele tinha negócios em Novo Aripuanã. Sim, o Henrique tinha negócios em Novo Aripuanã, em princípio com o Jefferson, a pessoa que ficou queimada e viva por alguns momentos. E recentemente eles iam aumentar mais a frequência dessas viagens para a questão de negócios. O Henrique era engenheiro florestal e ele trabalhava com a madeira, manejo, projeto, nessa área. O velório do piloto João Jerônimo da Silva Neto contou com a presença de vários amigos. Filho de um mecânico de aeronaves, a maior realização do piloto era estar voando. Ele sempre dizia que gostava e que ele queria... ele disse isso. Eu vou morrer feliz voando. Acredito também nesse detalhe aí, porque ele dizia não só para a esposa dele, mas como para o pai, para a mãe, que ele fazia o que ele gostava. O corpo do geólogo João Frederico Cruz foi velado em um auditório da Assembleia Legislativa do Estado. Fred Cruz, como era conhecido, foi muito atuante na região amazônica nas questões ambientais e assim conquistou o respeito das autoridades do Estado. Fred Cruz deixa uma lacuna muito grande para o Estado do Amazonas. Mas é que eu não queria lembrar do Fred Cruz, do Palácio Rio Negro. Eu não queria lembrar do Fred Cruz, de várias palestras com vários generais, com vários intelectuais sobre a Amazônia. Eu queria lembrar do Fred Cruz, do Fred, geólogo renomado, do Fred, meu vizinho lá de Presidente Figueiredo. Do Fred Cruz que descobriu várias cachoeiras, que catalogou. A sexta vítima, Jefferson Luiz Jansen, que morreu no hospital depois de ter sido retirado com vida do local do acidente, é natural do Paraná para onde o corpo deve ser enviado. Música